livro gordura sem medo porque a manteiga a carne e o queijo devem fazer parte de uma dieta saudável autora nina teixos para gregory introdução lembro o dia em que parei de me preocupar com a ingestão de gordura isso foi muito antes de eu começar a ler milhares de estudos científicos e fazer centenas de entrevistas para escrever este livro como a maioria dos norte-americanos eu seguia o conselho de limitar o consumo de gorduras de acordo com a pirâmide alimentar divulgada pela US Departamento de Agricultura USDA e quando a dieta mediterrânea se tornou conhecida na década de 1990 acrescentei azeite de oliva e porções extras de peixe a minha dieta diminuindo ainda mais o consumo de carne vermelha eu tinha certeza de que agindo assim estava fazendo o melhor que podia em favor do meu coração e da minha silhueta pois as fontes oficiais diziam havia anos que a melhor dieta é a que privilegia carnes magras, frutas, hortaliças e cereais e que as gorduras mais saudáveis são as dos óleos vegetais a medida mais óbvia que qualquer pessoa poderia tomar em prol da própria saúde seria evitar especialmente as gorduras saturadas encontradas em alimentos de origem animal foi então que por volta de 2000 mudei-me para Nova York e comecei a fazer crítica de restaurantes para um pequeno jornal local o jornal não me dava ajuda de custo para as refeições por isso eu geralmente comia o que o chefe quisesse me oferecer de repente me vi diante de refeições gigantescas com alimentos que antes eu jamais permitiria que cruzassem a barreira dos meus lábios patês, os mais diversos cortes de carne bovina preparados de todas as maneiras que se possam imaginar molhos cremosos, sopas e cremes, pois grés, todos os alimentos que eu sempre evitara na vida esses pratos simples e substanciosos foram uma revelação para mim eu comia à vontade, no entanto, estranhamente vi que estava perdendo peso na verdade, logo perdi 5 quilos que me perseguiam fazia anos meu médico disse que meu índice de colesterol estava ótimo talvez eu não tivesse pensado mais no assunto se minha editora no gourmet não me pedisse para escrever uma reportagem sobre as gorduras trans que não eram tão conhecidas na época e nem de longe tinham a má fama que tem hoje meu artigo chamou a atenção e levou a um contrato para que eu escrevesse um livro no entanto, à medida que me aprofundava nas pesquisas fui me convencendo de que o assunto era muito mais amplo e mais complexo do que a questão das gorduras trans essas pareciam ser apenas o mais recente bode expiatório para os problemas de saúde do país quanto mais eu investigava, mais percebia que todas as recomendações dietéticas sobre a gordura o ingrediente que mais obcecou as autoridades de saúde ao longo dos últimos 60 anos pareciam ser não apenas ligeiramente inexatas, mas completamente erradas um exame atento revela que quase nada do que pensamos hoje sobre as gorduras em geral e as gorduras saturadas em particular corresponde à verdade a descoberta dessa verdade se tornou para mim uma ambição que me consumiu durante 9 anos li milhares de artigos científicos, compareci a conferências, aprendi detalhes da ciência da nutrição e entrevistei praticamente todos os especialistas em nutrição vivos hoje nos Estados Unidos alguns mais de uma vez além das dezenas que entrevistei no exterior entrevistei também muitos executivos do setor alimentício para entender como esse setor tão grande e poderoso influencia a ciência da nutrição